Atenção! O prazo para pagamento do IPVA e do licenciamento dos veículos não foi alterado em função da pandemia do coronavírus. As datas seguem sendo as mesmas que foram estabelecidas pelo governo do Estado. São elas, final da placa 1, pagamento para o dia 1º de abril, final da placa 2, 3 de abril, final da placa 3, 6 de abril, placa 4, 8 de abril, placa 5, 13 de abril, placa 6, 15 de abril, final da placa 7, 17 de abril, final da placa 8, 22 de abril, placa 9, 24 de abril E a placa 0, 27 de abril. O pagamento poderá ser feito por meio da rede conveniada, que inclui Banco do Brasil, Banrisul, Lotéricas da Caixa, Santander, Sicred ou Bradesco. TV Câmara, a tela da cidadania.